Oi gente, tudo bem? E agora a gente vai começar a falar de treinamento. Treinamento que é aquela coisa assim, se não tem disciplina, se não tem foco, se não tem dedicação, não adianta. Não dá pra ser uma polidenser, não dá pra construir força, flexibilidade, leveza sem treinar. E na coluna treinando, com Vanessa Costa, eu vou começar falando do split. O campeonato tá chegando, todo mundo treinando pra competir. Então a dica de hoje é, vamos melhorar o nosso split. Gente, pelo amor de Deus, se você é um atleta, se você vai competir, nada de ficar se jogando na barra. Sabe aquele split sujo, que a pessoa fica pescando, pole, sem achar nunca? Juro, quem tá na mesa, quem tá jogando, não quer ver isso. Então, ó, força nos braços, pernas bem fortalecidas, abdômen sustentando o movimento. Vamos fazer um split limpinho? Um bom split deve ser feito com as pernas abertas, o quadril encaixado, os movimentos sempre limpinhos, entrando com leveza na barra, até pra facilitar a arrumação dos novos movimentos. Principalmente se você for uma profissional, tá? Vamos estudar os splits, vamos fazê-los com bastante leveza, com bastante força. Vamos nos dedicar, treinar muito pra ser uma polidência de verdade.